Agora é natural, e eu fiquei muito feliz com essa notícia porque o João Gomes, ele pediu a Ari Mirelle em casamento. Em junho deste ano, o cantor e a influenciadora digital anunciaram a gravidez em uma publicação feita na rede social. O João assumiu o relacionamento com a Ari Mirelle no fim de dezembro do ano passado, teve toda aquela polêmica com a mãe, onde se separaram, e agora parece aí que a maternidade e a paternidade trouxe não só a maturidade para o casal, o juvenil, mas também para a mãe dele, né? Que ficava aí dando entrevistas, chamando a menina de preguiçosa, a menina disso, a menina daquilo. E ele falou, olha, a gente vai ter o nosso filhote, a nossa filhota, mas vamos sim agora se casar. E o que Deus separou, ninguém separa, né? O que Deus juntou, ninguém separa. Como é que é, pai? Não, o que Deus juntou, ninguém separa, né? Ninguém separa, né, índio? Não, o que Deus juntou, ninguém separa, né?